Ok, vamos trazendo continuidade, olha só Eu estou aqui no MyPlayerControl Controle do primeiro jogador, ok? E aí o que acontece? Deixa eu espalhar com vocês aqui, esse módulo aqui, ó Control Player One Movement Ou seja, o controle de movimentação do primeiro jogador Simples assim A partir do eixo de tudo que se move à direita E aí, todos esses nódulos aqui, tá? O que acontece? Você clicando no botão direito do mouse Deixa eu pegar aqui Por exemplo, Input Input você sabe que é a entrada, tá? Input Aí tem o Input Seja por Touch, enfim Caso seja aí para Mobile, etc e tal Mas aí você joga aqui, por exemplo, o Access Aí está aqui, ó Ou seja, movimentação à direita E você configurou isso lá Nas configurações principais Lá do projeto A gente já viu isso, tá? O que eu estou fazendo aqui A associação com aqueles parâmetros macro Ou seja, que tem visibilidade Alcance em relação ao projeto como um todo E associação aqui com variáveis Com rotinas, com eventos Aliás, por exemplo, isso aqui Quando você joga um MoveWrite Isso aqui funciona como se fosse uma rotina Uma Function, tá? Por quê? Porque ele executa um comando Mas vai ter uma resposta Vai ter um retorno Então Toda movimentação A partir de toda movimentação À direita Ou seja, não importa se eu vou lá Com a tecla D A Ou as teclas de setas do teclado Left Right Não importa qual seja o Input Ele vai vir normalmente pelo quê? Pelo teclado Ele vai ser o quê? À direita Eu falei left Foi só corrigir Na verdade eu quis dizer right É seta right É seta à direita do teclado Tá? Então Ok Então Com a movimentação do teu personagem À direita Perfeito Ou seja Eu vou fazer o quê? Uma movimentação lateral Do personagem E aqui eu tenho Essa ramificação Que é branch Branch é ramificação Ou seja, ramos Onde eu vou fazer o quê? Uma série Esse aqui funcionaria como se fosse If Sabe o if? Ou seja Caso se Né? Isso aqui são séries de Condições em cascata Onde eu vou verificar Se está vendo bloqueio Tá ok Se está vendo colisão Se eu estou segurando algo Se eu estou pulando Etc E tal Tá? Aqui é Jambi Jambi é Picar, pular, furar, atravessar Enfim Ele vai verificar uma forma de colisão Tá? Se você está bloqueando Se você está aí Transpassando Se está vendo colisão É Puxa vida Se você está aí Dando um gancho Enfim É E Tudo isso aqui São condições Ok Que ele verifica Em tempo real Uma por uma Tá? A que for verdadeira Ele vai pra execução Ok? Qual que seria a execução? Seria Na verdade Caso nenhuma dessas condições Seja verdadeira Todas elas sejam falsas Eu vou pra essa última opção Eu vou pra essa última opção aqui Or Ou Branch Que aí ele vai pra uma nova o que? Uma nova sequência Ok? Aonde eu vou entender Que é o que? Que caso não seja Numa dessas condições Significa o que? Falso Eu vou atribuir como falso Se é falso Eu vou executar o que? Uma ação Tá? Essa ação Está relacionada a o que? A uma sequência De movimentação Tá bom? Essa sequência De movimentação Vai retornar como o que? Vai retornar a posição Tá? Via vetor Do teu personagem Tá? Por isso está aqui Retorno e vary Tá? A tua posição Do teu personagem Ao ponto De que? Ao ponto inicial Na verdade O ponto inicial Um ponto antes Daquele que você estava Ou seja Na prática Você vai movimentar O teu personagem E ele não vai ficar Transpassando O outro Tá? Qualquer forma de colisão Seja por impacto Por soco Por chute Voadora Não importa Tiro, porrada e bomba Vai fazer com que O teu personagem Ele até colida Com o outro Ou com qualquer Forma de ação E evento Mas ele volte Ao último ponto De marcação Que ele está Tá? Então por exemplo Vai Vamos aqui Melhor do que falar É mostrar Vamos dar um play Ó Deixa eu subir aqui Eu estou com uma telinha pequena Na verdade Eu estou utilizando Uma tv de 32 polegadas Tá? Que é bom Você tem bastante opção Só que eu estou com vários programas abertos Várias janelas Né? Mas enfim Deixa eu maximizar aqui Tá? Ó Aí eu vou vir aqui Ó Ó Tô socando Né? Perfeito Ó Olha só Olha só Observe que eu não tô Transpassando O meu oponente Eu não consigo Transpassar ele Como se ele fosse Um fantasminha Ó Olha só que legal Não importa o tipo de golpe Eu não consigo Transpassar Como se fosse Um fantasminha E isso eu devo Graças ao que? A essa programação Aqui Blueprint Deixa eu até pegar aqui Ah Exatamente Isso eu devo A essa programação Vocês devem ter visto aqui Olha só Enquanto eu tô trabalhando aqui Com vocês Formatando essa aula Esse aqui é um anime Nosso Que tá em produção Tá? Já tem até alguns episódios Já distribuído aí No canal do Camaleão Tá? Que é o Mega Gun Então eu tô aqui Com o Vasco do Roberto Por isso que eu tô aqui Com essa resolução Dessa forma Mas o fato É que Ah Com base Em todas essas condições Esse ramo de condições De ifs Caso nenhum deles Tá? Caso nenhum deles Seja verdadeiro Eu vou fazer com que O meu personagem Volte A uma ação anterior Fazer com que ele não Vire um fantasminha Com que ele não Com que ele tenha Essa colisão Em relação a outro personagem Tá? E não venha o transpassar Ah tá Edward Legal E se caso Todas essas aplicações Aqui Todas essas aplicações Aqui Sejam Ou quer dizer Ou pelo menos Uma única delas Seja verdadeira Porque ele não vai conseguir Dar esses múltiplos golpes Ou defesas E ataques Ao mesmo tempo Correto? Caso todas elas Sejam verdadeiras Observa Ó Que que vai acontecer Ele Puro e simplesmente Vai retornar Como primeiramente Verdadeiro Ok? Isso aqui é um objeto Target Control Ou seja Nascimento de controle Foi pego O que? A posição O nascimento de controle Do teu personagem Tá? É só um retorno mesmo Para poder guardar A variável O parâmetro Ok? O que realmente Vai acontecer aqui É o seguinte Caso que uma dessas opções Seja verdadeira Tá? Ele vai vir aqui Puro e simplesmente E vai Vai executar Vai executar A ação Que ação é essa? A ação De fazer com que A colisão ocorra Então aqui na prática Essa rotina Ela tá dizendo o seguinte Que movimentando O teu personagem Não importa Quais são Seja as ações De defesa Ataque Ou bloqueio Você vai estar sempre Fazendo com que Haja essa colisão Do teu personagem Com que ele não Transpasse o outro Ou seja É uma rotina Para poder Sempre a última posição O último movimento Do teu personagem Ele ser O que? Ele retornar Ele ser o repetitivo Ele ser o fator Que retorna E você fala Pera aí Deixa eu ver se eu entendi Você tá querendo dizer Que todo esse código aqui É pra que O meu personagem Primeiro lugar Não seja um fantasminha Que ele não venha Transpassar o outro E segundo lugar Que toda qualquer ação Que eu faça Seja de defesa Ataque E tal Faça com que O meu personagem Na realidade Tenha a última ação repetida É isso Exatamente É isso mesmo Ou seja Aqui eu tô permitindo Que o meu personagem Ele tenha colisão Ele não venha Transpassar O outro personagem Porque assim Os dois estão Em um ambiente Querem admitir Apesar de ser Sardes Skulling No estilo Beatsayup Eles estão Eles são personagens 3D Ok Então são 3D Então eu tenho Que ter um código Pra poder ficar repetindo O último movimento Do teu personagem Independente De qual seja a ação Seja por colisão Ou não Pra que Um não venha O que? Transpassar o outro Um não venha Transpassar o outro Como se fosse fantasma E é isso E é isso que faz Esse código Tá ok Perfeito As malas Vamos tá Continuando Dúvida Fica à vontade De tá Entrando em contato Comigo Ok Ok